Mais grato a Ti O que fizeste em mim por amor Homem nenhum poderia fazer Mais grato a Ti Mais grato a Ti De coração, ó Senhor, quero ser Celestidade, ó Eu recebi Quero o Teu nome, ó Deus, engrandecer Vou confirmar-te o meu coração Com a palavra da fé e da paz E em me ache verás salvação Que a certeza da glória me traz Mais grato a Ti Mais grato a Ti De coração, ó Senhor Quero ser Celestidade, vá Eu recebi Quero o Teu nome, ó Deus, engrandecer Eu, Filho, sou Por Jesus Ó bom Deus Ó bom Deus Pelo Espírito De adoção Um cidadão Me fizeste dos céus Para herdar Divina galardão Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti Mais grato a Ti De coração, ó Senhor Quero ser Quero ser Quero ser Celestidade, vá Eu recebi Quero o Teu nome, ó Deus, engrandecer Mais grato a Ti 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 De coração, ó Senhor Quero ser Celestidade, vá Eu recebi Quero o Teu nome, ó Deus, engrandecer Engrandecer Quero o Teu nome, ó Deus, engrandecer Quero o Teu nome, ó Deus, engrandecer Engrandecer Grandecer A students Quero ser A student Admir Do Do A A A A Obrigado.